Bom dia, meu nome é Wanda Rússia de Andes Cruz, eu sou aluna de doutorado pela Universidade Federal da Bahia. Minha área de pesquisa é Petrologia, Metalogênese e Exploração Mineral. Meu trabalho é intitulado Rochas Mesoarqueanas do Embasamento da Paleoplaca Gavião, o exemplo do Complexo Antisabel, e eu tenho como orientadora a professora Simone Serqueira. Bom, com relação ao contexto regional da minha área de trabalho, ela está localizada aí no setor sudoeste da Paleoplaca Gavião, na poção cententrional do Crátano do São Francisco. Então, a Paleoplaca Gavião, ela apresenta uma idade riaciana, e ela corresponde a um dos componentes tectônicos do setor norte do Crátano do São Francisco. O embasamento dessa Paleoplaca é constituído principalmente por ortognases, que passaram por processos de migmatização que variam de graus mais baixos a graus mais elevados, no caso de pressões e temperaturas mais elevadas. Bom, então essas rochas, elas apresentam como protólitos, rochas de idades paleomeso e neoarquianas. O Complexo Antisabel, que é o alvo, o objeto do meu estudo nesse trabalho, ele aflora a oeste da Serra do Espinhaço Sertentrional e apresenta aí e ocupa uma área de 270 quilômetros quadrados. O Complexo Santo Isabel, ele é um dos componentes do embasamento da Paleoplaca Gavião, e é composto principalmente por metagranitoides de idades palomeso e neoarquianas, como eu falei anteriormente. Nesse Complexo, predominam aí as rochas mesoarquianas, que é a que eu vou destacar nesse trabalho. Essas rochas mesoarquianas, elas apresentam idades aí variando entre 3,15 a 2,84 giga anos, e apresentam como protólitos rochas de composição não granulíticas, e seriam rochas de composição metatonalíticas, metagranodioríticas e quarsumosoníticas, como mostrado aqui nessas fotos aqui à esquerda, e rochas de composição granulítica, que tem aí suas composições variando entre enderbito e charno enderbito. Com relação às microestruturas encontradas, os petrográficos dessas rochas, elas apresentam aí microestruturas granoblástica granular, apoligonal, como é possível observar nas rochas granulíticas, lepidoblástica e nematoblástica, microestruturas de reação aí envolvendo a desestabilização da orniblenda, se transformando em clorita, como você vai observar nessas fotos aqui, tanto para as rochas não granulíticas quanto para a granulítica, microestrutura do tipo nucleomanto, com porfiroclastos de microclina, estruturas do tipo ribos, que é a cristalização de quarto, mais tardio, e outras microestruturas que estão relacionadas a eventos mais tardios, como a multiscovita, ocupando aí as fraturas nessas rochas não granulíticas. Com relação aos aspectos geoquímicos, essas rochas, elas são classificadas como subalcalinas, com alcalinas de forma subordinada, são metaluminosas a peraluminosas, predominantemente magnesianas, com algumas exemplares aí férricas, são rochas que variam em sua composição desde álcala e cálcica até cálcica, predominando aí as álcales cálcicas. E com relação aos elementos terras áreas, essas rochas apresentam enriquecimento em elementos terras áreas releves, em relação aos pesados, como é observado aí nessas figuras, com anomalias negativas aos entes de Europa. Com relação ao ambiente tectônico, essas rochas apresentam, plotam no campo dos granitóides de arco vulcânico, com algumas rochas aí, que plotam no campo dos arcos continentais. Bom, esse trabalho, ele apresenta uma importância social, porque ele é um mapeamento geológico, que poderá auxiliar na identificação de áreas favorais para explotação de rochas ornamental, identificar áreas para exploração de materiais para uso de enrochagem, e assim, né, essa identificação dessas áreas poderá trazer o desenvolvimento econômico e social para a região, caso a sua explotação ocorra segundo os conceitos de geoética, e levando em consideração as questões ambientais, que são muito importantes.